Dona Bernadette mora há 27 anos no bairro Santa Cruz, em Forquilinha. Durante todos estes anos, sempre conviveu com um problema. Uma vez por semana, ela andava mais de 6 quilômetros até o centro da cidade para buscar as correspondências. Isso porque nenhum carteiro passava pelo bairro. A gente ia lá, né? Daí chegava lá, se dava certo de pegar, pegava, senão vinha embora. Aí voltava outro dia para pegar de novo. O problema é que aos poucos está mudando, mas que ainda preocupa os moradores. Hoje, em alguns bairros, o Correio faz as entregas somente duas vezes por semana. Em outros, os carteiros ainda não chegam. Ao todo, são nove bairros de Forquilinha nessa situação. Eu já não espero, né? Eu já vou direto lá e já faço as minhas voltas. Porque se esperar pelo Correio, eles trazem quando querem. Moradores de oito bairros de Criciúma também sofrem com este mesmo problema. Por isso, o Ministério Público Federal entrou na Justiça contra a empresa brasileira de correios e telégrafos para que implante o serviço de entrega de correspondências nas comunidades onde isso ainda não acontece. A procuradora da República, que ajuizou a ação, explica que o Ministério das Comunicações estabelece que a distribuição a domicílio será garantida quando as ruas estiverem oficializadas na Prefeitura e possuam placas de identificação. Já os imóveis precisam ter números e uma caixa coletora. Além disso, os locais precisam oferecer condições de acesso e de segurança aos carteiros. Por isso, em 2008, Criciúma e Forquilinha executaram um plano de ação onde as ruas de diversos bairros das cidades foram colocadas dentro dos padrões exigidos. Com isso, o Correio passou a ser obrigado a executar as entregas. Ação que não vem acontecendo. Se o Correio é uma empresa que detém o monopólio e ele detém o monopólio da atividade de entrega postal, ele tem que, pelo menos, efetuar um serviço público com eficiência e impessoalidade. Os Correios têm o prazo de 30 dias para regularizarem os serviços. Depois disso, o descumprimento da liminar pode acarretar em multa de mil reais por dia. E aí E aí